O desafio foi grande, porém, cumprido pelos integrantes das pastorais da Igreja São Paulo Apóstolo. Este ano, eles inovaram, confeccionando um tapete solidário, com 400 metros de extensão e com roupas de várias cores e tamanhos. Nós reunimos com o conselho de pastoral paroquial como seria o tapete, se ia ser como tradicionalmente pintado, como pode ser rádio colorido. E nasceu a ideia que a Eucaristia é o amor, é a caridade, fazer alguma coisa que transformasse a sociedade. Aí veio a ideia de fazer com roupas novas e seminovas, que depois nós mandaria para a entidade, a comunidade de terapia de São Francisco, onde eles iam fazer seus brechó e iam tornar em recuperação de muitas pessoas. O colaborador Adilson fala da importância destas roupas à comunidade terapêutica São Francisco de Poços de Caldas, que diariamente sobrevive de doações. Imagina pessoas que não têm trabalho, muitos não têm nem família, não têm um lugar para deitar o corpo, para se descansar. Então, eles vão receber com muito gosto toda essa roupa que vai aquecê-los por muito tempo. O feriado de Corpus Christi tem um valor muito grande para os cristãos católicos, que celebram a data com missas e procissões. Essa é uma tradição muito antiga da igreja, é do século XIII, que surgiu essa procissão pelas ruas. É o único dia que o Santíssimo, a Santíssima Eucaristia, sai na rua. E a Eucaristia, para nós católicos, é o ponto alto da nossa espiritualidade. Nós fazemos a nossa vivência no dia a dia e depois levamos tudo o que vivemos para celebrar a Eucaristia. E celebrando a Eucaristia, nós ganhamos força e bênção para viver a missão depois, durante a semana. Dona Odila está realizada com a experiência que viveu logo pela manhã ao chegar na igreja. Encontrei com a ministra da Santa Eucaristia, aí eu entrei, cumprimentei ela e eu falei assim, Ah, eu vou dar bom dia para Jesus. Aí ela entrou, ela me deu o prazer de abrir o Sacrário e eu aproximar de Jesus e conversar com ele. Para mim foi o maior presente que eu ganhei hoje. Ajudar a montar o tapete também foi um privilégio para ela. Saindo daqui com a maior alegria, com o maior prazer de ter vindo, partilhar com todos os irmãos que estão aqui, para ajudar um irmão que precisa também, né? Como reza São Francisco. É dano que se recebe. As crianças também acordaram cedo para participarem do mistério da Eucaristia. É muito legal servir a Deus, que aí nós aprendemos muitas coisas. Essa é a minha primeira vez, então, para mim, a primeira vez é sempre melhor, né? E eu gostei. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti.